Música Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Tô na Área, sabadão de manhã, friozinho, mas é claro que a gente vai esquentar essa sua manhã com todas as informações do esporte no interior do estado. Hoje é só para você ter uma ideia, tem futebol, tem artes marciais e toda a expectativa para o início dos Jogos Estudantis de Volta Redonda já a partir da próxima sexta-feira. Mas o nosso primeiro bloco, você está acostumado, é normalmente do futebol e o meu amigo já está aqui para a gente passar ali para o sufoco que foi a campanha do Volta Redonda na Série C do Estadual e dá para dizer um sufoco na última rodada porque meio que ficou pendurado, né? Afinal de contas, não conseguiu vencer o Lanterna Joinville, não saiu do 0x0 em casa com o jogador a mais. Agora que eu já contei toda a história do jogo, eu vou passar a bola para ele, o Walter Cardoso, meu amigo. Que dificuldade, hein? Bom dia. Mas eu gostei, eu estou achando assim, quando eu cheguei eu falei assim, puxa, eu acho que ia arrumar uma roupa mais ou menos toda igual, né? Azul, azul, azul. 50 tons de azul, 50 tons de azul, isso aí. Tá bom, rapaz, que sufoco. Não foi nada, a vida do Volta Redonda torcedor não foi nada fácil. Que bocura. O Voltaço conseguiu a façanha de terminar a Série C sem ganhar do Lanterna. O Joinville foi Lanterna do início ao fim, perdeu lá e empatou aqui. O Lanterna foi... Que coisa, né? Ele conseguiu uma coisa assim, um concorso. Uma proeza, né? Aí o Volta Redonda, né? Com 10, hein? Com 10. Qual, exatamente, um a mais durante boa parte do jogo e lá no finalzinho teve uma segunda expulsão do Joinville. Olha, detalhe, hein? Eu nunca vi o Volta Redonda, passou um sufoco e o Joinville nunca tinha feito, e não fez também, né? Um gol fora de casa na competição. E esse time deu calor. Você trouxe essa estatística, eu fiquei espantado. 18 jogos, 9 como visitante, nem um gol. Não, os jogos fora de casa. É, 9 jogos? É, fora de casa eu não fiz nenhum gol, nenhum. Que coisa incrível. Considerando que o Voltas tomou o gol no final, quase o campeonato inteiro, porque acontecer isso nesse jogo, era um pulo, né? Ó, ok. E vou dizer um negócio pra você. Não fosse o goleiro que tinha tomado. O goleiro tá lá... Aliás... Vamos fazer assim, o goleiro tá lá pra defender as mais difíceis. As fáceis até nós defendemos. Mas considerando que a defesa deixou passar algumas, acho até que o goleiro Douglas Borges fez uma competição bem bacana, bem interessante, bem sólida. Uma das maiores atuações dele foi uma derrota que o Volta Redonda teve de 4. Isso. Ele foi um leão muito. Assim, sofoca em excesso, né? Sofoca em excesso, né? Pra você, qual o grande erro do Volta Redonda? Foi lá no início do planejamento, para o ano, antes do estadual? Foi a segunda troca de comando quando saiu o Surian? Foi na segunda troca de comando quando chegou uma equipe com um estilo bem diferente? Isso quebra também a construção para o campeonato? Quebra. Eu acho que a escolha não foi a melhor. O Volta Redonda sabe que não escolheu a melhor. Os diretores sabem que desse ano eles erraram. Sabem que erraram. Vamos corrigir. Agora, eu não trocaria tantos treinadores assim. Não há filosofia de sete meses. Não tem. Cada um não durou dois meses. Não existe filosofia que consiga ser implantada. Ou eu talvez tenha sido na questão do elenco, da formação do elenco. Apostas erradas em filosofias erradas. Não, mas sabe por quê? Você é treinador, eu sou treinador. Eu tenho um perfil. Eu escolho um perfil de jogador. Você escolhe outro. E quando eu chego num time montado por você, eu tenho que me readaptar, porque eu não posso mandar uma filosofia de 30, 40 jogadores. Quem escolhe os contratados é o primeiro, né? O terceiro vai ficar com o elenco montado. Ele vai chegar apenas para dar o respaldo naquilo que for possível. Ele não tem muita responsabilidade com as escolhas anteriores. Não tem. E o Mosse Junho acabou demitido, né? É, eu tenho a impressão que o Volta Redonda foi mais problema econômico. É. Porque chega um momento em que você não pode manter um profissional caro, quando você não vai fazer nada. Só tem a Copa Rio agora. Bom, aí é um detalhe. Eu posso falar? Pode, né? O Leite é um baita de um treinador. Concordo plenamente. A minha pergunta era exatamente essa. O Leite é isso. Desculpa. Concordo plenamente. Ele fez bons trabalhos no Barra Massa também. O Leite só tem um problema, né? Ele gosta de aproveitar, dar voz a jogadores feitos em casa, descobrir talentos, valorizar a prata da casa. O que talvez faça todo sentido no ano que se contratou, contratou. Contratou e não saiu do lugar. Não saiu do lugar. Patinou, patinou, patinou. Quase que rebaixado na primeira divisão do Rio de Janeiro. Quem salvou ele? Foi o Macaé. Foi o Macaé que perdeu. Foi o Macaé que perdeu. Então, por pouco, mesmo a pontuação de quem estava em último rebaixado, o saldo de gols foi que ajudou o Valtar Redondo. Então, o resultado, infelizmente, não foi. Até tem estatística aí, é difícil, hein? Vamos para o telão, então? Rapaz. Para ver? Estão bem aqui ao alcance. Fiquei até triste, rapaz. Do nosso touch, Série D do Brasileiro. A classificação está aqui. Botafogo, Operário, Cuiabá e Bracantino foram praticamente G4 o campeonato inteiro, né? Olha o Valtar. O Tupi e o Joinville foram rebaixados e foi o que você falou. Vou até realçar aqui. Agora vai. Agora vai. A gente está até recentinho, então. Os mesmos 20 pontos. É, o Valtar são iguais. Com todo respeito ao Tupi, mas a expectativa do Valtar é só que o maior. O Tupi não tomou de 5? Sim. Peraí a diferença. Olha o que ia acontecer. Pois é. Então, Ipiranga, Ipiranga, jogou com a camisa do Valtar. É. E o Joinville com 14, para quem foi lanterna a competição inteira, o Valtar não ganhou nenhum e ficou 6 pontos só na frente. Exato, exato. E 9 atrás, ó. Nem é tanta coisa. Não, não é tanta coisa. Não é. Se tivesse ganhado mais em casa. Mas eu vou dizer um negócio para você. Essa última rodada, com essa goleada que o Ipiranga aplicou em cima do Tupi, foi para Volta Redonda uma verdadeira loucura. Para dar uma respirada, né? Salve o intervalo do jogo, assim, você pensa, o que vai acontecer no final dele? A estatística que você falou, eu tenho aqui na Série C, o Valtar fez 18 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, amigo. Que bacana, que bacana. Mais derrotas, mais da metade. 18 gols marcados, 25 sofridos. 25 sofridos. Oitavo colocado no grupo B, o 15º na colocação geral. O Valtar Redonda só ficou acima dos 4 rebaixados. E você tem uma estatística geral aí que consegue ser ainda pior. O meu chão está branco, é igual o seu. Igualzinho. Bonitinho. O seu é branco. O seu é branco. Presta atenção, 29 jogos no ano, 20 lá eu considero no campeonato estadual. Olha, seu somaturo, 16 derrotas, 16 derrotas, meia dúzia de empates e 7 vitórias. 7 em 29 é menos de um quarto. Pife a campanha. Não tem como você elogiar uma campanha dessa. Menos de um quarto, menos de 25% de vitórias. Agora, eu acho que esse aprendizado, Léo, não vai passar despercebido pela diretoria do Valtar Redonda. Desculpa aquele papelzinho, que eu vinha fazendo esse papel. Eu falei, Léo, estou com um papel interessante. Falei, lamentavelmente, o Valtar Redonda teve apenas 7 vitórias. Eu acho que isso é muito pouco ou quase nada. É. Walter, meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço. Bom fim de semana. Que bom que eu volto aqui com você. Vamos torcer para que o Valtar Redonda se acerte, se ajeite. Eu tenho convicção e certeza que isso vai acontecer. Eu também. Para que o Valtar Redonda tenha uma campanha mais tranquila, não é isso? Isso aí. Ok. Valeu. Foi muito bom estar com você. Igualmente. Você sabe que eu acho o máximo. Um abraço. Bom almoço. Tá do céu. Sou bonita, hein? Você também. Gostei. Inter. Um abraço. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na sequência tem a agenda de jogos do fim de semana pelas divisões inferiores do estadual e o nosso papo sobre artes barciais. Até já. A gente vai fazer um intervalo rápido. A gente vai fazer um tempo só. Para ser um grande chefe, é preciso primeiro ser um Masterchef. Prepare-se, Masterchef Profissionais. Estamos de volta, conforme prometido, rapidinho, depois de um breve intervalo. Vamos botar a bola na rede então, porque as divisões inferiores do estadual não param. E a B1, que é a segunda, teve muito jogo interessante, decisivo, inclusive uma partida de 7 gols que terminou 4x3 lá na Costa Vieja. Está curioso, quer ver se teve golaço, se o seu time foi bem? Então, bola na rede para você. O melhor time do segundo turno é o Sampaio Correia, Gilcimar de cabeça até colocou o Aldax na frente. Mas a virada do time de Saquarema veio com o Maranhão de prima e com o Léo Guerreiro de pênalti, 2x1 e fim de papo. Outro que está mandando bem na taça Santos Dumont é o americano, Gustavo chutou de longe e abriu placar contra o Duque de Caxias. E Marquinhos, de cabeça, decretou os 2x0 em Cardoso Moreira. Em Macaé, o Serra Macaense saiu na frente do São Gonçalo com Biel de longe no cantinho. E Luan, seguindo a mesma receita, deixou tudo igual para o time da região metropolitana. No Jair Toscano, o Angra perdeu a chance de encostar na zona de classificação. Dieguinho aproveitou confusão na área e fez o primeiro do Friburguense. Dedé chutou cruzado e ampliou para o Tricolor da Serra. Tatuí, de pênalti, diminuiu para o Tubarão. Dedé, primeiro em penalidade máxima. E depois, driblando o goleiro, fez 4x1. André, de cara, para o gol. E Jones, de cabeça, esboçaram uma reação para o Angra. Mas a vitória foi do Frisão, 4x3. Já na parte de baixo da tabela, o Carapé Busa está cada vez mais perto do rebaixamento. Rodrigo Tui fez o primeiro do Barra da Tijuca. Eric, na pequena área, ampliou. E Haroldinho, no rebote, decretou os 3x0. Quem reagiu foi o Serrano, que bateu o América. Marcelo Macedo, de pênalti, botou o time de Petrópolis na frente. Rafael Carioca, também na marca da Cal, empatou. Mas no finzinho, Romário aproveitou o rebote e fechou a vitória do Serrano por 2x1. E a Série B1, assim como a B2 e a C, vão continuar com muito jogo interessante neste fim de semana. E no próximo meio de semana, tem Copa Rio com as partidas de volta das oitavas de final. Ficou curioso com a agenda? Nosso telão interativo vai responder tudo para vocês, sem perder tempo. Vamos lá, então. Campeonato Carioca, Série B1. Que já vai chegando à oitava rodada da Taça Corcovado, que é o segundo turno. O Friburguense vai receber o Gonçalense. Hoje, 3 da tarde, no Eduardo Guinle. Precisa da vitória se quiser continuar sonhando com o Vaga. O Sampaio Corrêa, que como você viu aí, está liderando o seu grupo. Vai visitar o São Gonçalo, no Alzirão. Também hoje, às 3 da tarde. Uma vitória em caminho, a classificação na semifinal do turno. O Americano, que é campeão do primeiro turno. Líder da classificação geral. Tem um adversário bem tradicional pela frente. Um bom sucesso em Moça Bonita, também hoje, às 3 da tarde. O Serra Macaentes vai visitar o Olaria, na Rua Bariri, às 3 da tarde. Temos ainda o Carapé Bus recebendo o Barcelona, hoje, às 3 da tarde. O Serrano vai pegar o Angra dos Seis. Esse jogo é amanhã, lá no Alto da Serra. Essa é a agenda da Série B1. A B2 também está aqui ao nosso alcance. Terceira rodada do segundo turno. Amanhã, às 3 da tarde, o Agaruama recebe o 7 de abril, no Lourival Gomes, lá em Saquarema. Um jogo interessante também. O Barra Mansa vai visitar o Nova Cidade, no Joaquim Flores. Lá na Baixada Fluminense, também amanhã, 3 da tarde. Na segunda-feira, é o Campus Atlético quem vai fazer uma visita lá na Baixada. Mas aí, para o Queimados, e ainda temos o Rio São Paulo, que está baseado em Barra Mansa, visitando o futuro bem próximo, também na segunda-feira da tarde, no Marrentão, em Duque de Caxias. E na quarta-feira, o complemento da rodada, duelo do interior, Casimiro de Abreu e Pérolas Negras, um time da região dos Largos, outro de Partido Alferes. O Casimiro, que está sem estádio para jogar, vai no Valdo Carneiro Xavier, que é em Santo Antônio de Pádua, é longe toda a vida. Mas, como não tem estádio regularizado, com laudo disponível, vai ter que viajar um pouquinho para ser mandante nesse jogo. A Série C também tem partidas interessantes, vamos lá então. O Búzios vai receber o Ação, amanhã, às 3 da tarde. Esse jogo vai ser em Bangu, no subúrbio carioca. O Independente de Macaé recebe o Moacirzão, no Moacirzão, perdão, o Tomazinho, amanhã, às 3 da tarde, jogo do Grupo B. O Esporte Clube Rezende encara o Magiense em Los Larios, também amanhã, às 3 da tarde, jogo lá na Baixada. E a gente ainda tem o duelo do Noroeste entre Paduano e São José, o bicho vai pegar. Bom, como já disse, a Copa Rio também vai ter jogos importantes no próximo meio de semana, quarta-feira, um jogo também na quinta. Jogos para decidir quem é que vai avançar para as quartas de final da competição, que vale lembrar, vale duas vagas em torneios nacionais. Então, vamos para o nosso telão interativo da Copa Rio. Madureira e Americano, jogo na quarta-feira, às 3 da tarde, o Conselheiro Galvão. O Americano goleou o primeiro jogo, 6x2, é quase um proforme, está muito perto da classificação. O Volta Redonda precisa tirar a vantagem, a desvantagem, melhor dizendo, São Gonçalo fez 3x1 na ida, quarta-feira, às 3 da tarde, no Raulino de Oliveira. A decisão, se o Voltaço ainda vai ter alguma coisa para fazer nesse ano ou não, o ano pode acabar já na próxima quarta. Mesma coisa serve para o Macaé, que enfrenta o Duque de Caxias, mesmo dia e horário, mas ainda uma cisão no norte do estado. Bangu e Friburguense fazem um jogo cheio de tradição, em Moça Bonita, a ida desse confronto terminou empatado, o Friburguense precisa vencer fora de casa para levar a classificação. O Angra do Seis recebe o Campos em desvantagem, jogo quarta-feira, às 3 da tarde, como tem sido a maioria dos jogos no Jair Toscano, lá na Costa Verde. À noite, na quarta-feira, o Goitacais recebe o Itaboraí, jogo no Arizão, em Campos. Bom, encerrado o papo sobre o futebol, então, vamos para o nosso momento Artes Marciais, Taekwondo, para ser mais preciso. Estou recebendo hoje um cara que já esteve aqui uma vez, graças à exposição no programa, conseguiu fazer um evento, levar bastante gente para esse evento, angariar fundos, foi para os Estados Unidos, mandou um abraço para o Trump, que eu pedi para ele mandar, e agora está retornando aqui com uma medalha muito bonita no peito. O Diego Lima é lutador, está aqui com a gente hoje, é medalhista pan-americano de Taekwondo. Seja bem-vindo, Diego, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Fiz várias brincadeiras com você na última vez que você veio, mas o importante é que você retorna com essa medalha brilhante aí de bronze no peito. Parabéns por ser um dos três melhores do continente. Muito obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. É um prazer retornar aqui. O programa me ajudou muito na exposição do meu evento e até mesmo atrair patrocinadores. Essa viagem foi bem interessante e a gente conseguiu representar o Brasil muito bem. nos Estados Unidos. Antes da gente falar do seu desempenho, nos bastidores a gente estava conversando e você me disse que teve a honra de estar com a seleção agora, participando, representando o Brasil. Se não a melhor, uma das melhores exibições do Brasil nessa competição. A que você atribui esse crescimento aí do Brasil? O que você viu estando na seleção? Sim, sim. Esse foi o melhor desempenho da seleção brasileira de Taekwondo nos últimos anos. Na história do Taekwondo brasileiro, foi a primeira vez que foi feito um trabalho de campings e treinamento e organização em torno do PUNSE, que é a parte de formas do Taekwondo, que se divide em luta e formas. Foi feito todo um trabalho que já vem desde o ano passado, organizando e programando treinos e eventos para unir a seleção brasileira e elevar o nível do treinamento e do Taekwondo brasileiro. E ver isso em prática, ver os resultados disso foi bem interessante. O Brasil se sagrou em segundo lugar geral nas medalhas na América. E o PUNSE brasileiro foi pela primeira vez muito bem visto e com resultados bastante expressivos nos Estados Unidos e na América. Essa sua modalidade, até é importante a gente destacar isso, não tem o confronto, digamos assim, não é uma luta, são apresentações, o que a gente pode chamar de formas, se a gente fosse traduzir, adaptar para uma nomenclatura em português. Explica para a gente exatamente como é e como é a definição do vencedor. É nota, mal comparando, como é na ginástica artística, por exemplo. Sim, sim, sim. Cada categoria tem oito sequências possíveis de apresentação que são definidas 24 horas antes da apresentação. Portanto, os atletas têm que estar preparados para toda e qualquer opções que venham a aparecer 24 horas antes. Tendo escolhida essa forma a ser apresentada, os atletas, no caso da minha categoria, que é trio, equipe, sub-30, então na apresentação a gente tem um minuto e meio, mais ou menos, para apresentar a forma definida, ou seja, a sequência pré-definida 24 horas antes. E os cinco juízes em torno do tatame descontam pontos de técnica e dão pontos de apresentação. Ou seja, nós precisamos cumprir requisitos das formas da melhor forma possível, ou seja, comandando o ritmo, expressão de energia e técnica para alcançar, sim, uma nota mais alta e superar, não só os adversários, mas nossos próprios desempenhos anteriores. É, e vocês ficaram, é um trio, né, que faz essa competição, vocês ficaram na terceira posição, por isso esse bronze reluzente aí no seu peito, empatado com o Canadá. Vou pedir primeiro para você mostrar a medalha para o pessoal de casa, para todo mundo ver. Você pode escolher ali a três, a quatro, a gente está bombando com as câmeras ali hoje, obra do Sancler, que está no comando das picapes do programa aqui hoje. Tá aí, bonita. Mais uma vez, parabéns a você e, obviamente, a toda a equipe, os seus outros dois parceiros. Muito obrigado. Você estava conversando nos bastidores comigo sobre a importância desse resultado, você já falou um pouco disso aqui. A terceira posição foi empatada com o Canadá, que é um país de primeiro mundo, todo mundo sabe, e que, assim como os Estados Unidos, tem uma política esportiva muito melhor do que a do Brasil. Os caras são profissionais, eles ganham um incentivo até público, não são tão dependentes da iniciativa privada para competir e trazer bons resultados para os seus países. Mesmo com um desenvolvimento esportivo bem inferior, que a Rio 2016 não deu conta de jogar no alto como a gente imaginava, vocês ficaram junto com os canadenses. Isso é um resultado que você vai levar para o currículo por bastante tempo, né? Ah, sim, sim. Estar no nível de um país de primeiro mundo hoje, para o esporte brasileiro, é muito importante. Porque todo atleta brasileiro, ele é um vencedor duas vezes, né? Ele vence dentro do tatame, da arena, do campo e também vence fora, porque é uma batalha muito grande para conseguir representar o nosso país lá fora. Muitas vezes um atleta de um país de primeiro mundo, ele apenas se preocupa em treinar e só. Mas já o atleta brasileiro, ele precisa procurar incentivos, ele tem que batalhar fora e dentro das quadras, dos tatames. E é muito importante para o esporte brasileiro estar no nível de um país de primeiro mundo, como nós conseguimos dessa vez. Para encerrar, que o nosso tempo já está esgotado. Você tem uma competição vindo aí em outubro para voltar à seleção no ano que vem. Sim, sim. Em outubro, dia 21 de outubro, eu vou tentar mais uma vez vencer a Copa do Brasil e comprar compor a seleção brasileira de 2019. Já em novembro, dia 15 de novembro, vou fazer o possível para poder representar o Brasil na China no 11º Campeonato Mundial de Taekwondo. Tá certo. Diego, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Leve o nosso abraço a toda a equipe. Boa sorte nas próximas competições. A gente está te esperando aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, Leonardo. Valeu. Um aviso rapidinho para você que gosta de futebol americano, porque já começou a Liga Nacional da Modalidade com duas equipes do interior do estado na disputa, mais uma vez, Volta Redonda Falcons e Macaé Oilers. O time de Volta Redonda vai pegar amanhã o São Paulo Monsters, às duas da tarde, no estádio Jair Toscano de Brito, em Angra do Seis. O Volta Redonda vem de uma vitória na rodada passada contra o Sorocaba Vipers, também de São Paulo, por 19 a 7. Já o Macaé Oilers enfrenta o Dark Alls, outra equipe do Rio de Janeiro. O jogo vai ser em Silva Jardim, na região dos Lagos, também amanhã, às duas da tarde. Os Macaenses lideram o seu grupo e vêm de uma vitória sobre o Contagem Confidentes por 35 a 15. Equipe mineira, boa sorte ao Volta Redonda e ao Macaé nessa rodada de amanhã da Liga Nacional de Futebol Americano. Intervalo rápido no Tô na Área. Daqui a pouquinho tem muito mais esporte para você. Até já. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Segunda-feira, dia 20, na tela da Band, nosso tema será Compras no Brechó. Nossas convidadas, a Digital Influência e Paula Duarte e Dona Maria de Fátima Medeiros, ela é dona de um brechó. Prepare suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, 97402-6805. Segunda-feira, dia 20, 13 horas e 30 minutos. Seu compromisso marcado com quem? Está aí para todos, na tela da Band. Simples assim. Tonara está de volta para o nosso último bloco com uma dica para quem curte pedalar. A Bicicletaria Inovação é a sua melhor opção em produtos para a prática de ciclismo e recriação. Lá você também encontra as melhores marcas de bicicletas do mercado, Oji e Track. Também temos bikes infantis a partir do Aro 12 e a linha adulta até o Aro 29, além de todo o tipo de vestuário e peças e acessórios para você e sua bicicleta. Tudo o que você procura para a prática do ciclismo num só lugar. Bicicletaria Inovação. Ficou triste porque não é de Volta Redonda? Fica triste não, fica tranquilo. A loja virtual garante a entrega em todo o Brasil. É só acessar o site bicicletariainovação.com.br e fazer o seu pedido. Entre em contato pelo telefone 3338-2779 ou pelo WhatsApp 97401-3535. A Inovação também está no Facebook e no Instagram. Partiu pedalar? Bicicletaria Inovação, travessa Joaquim Tavares, aterrado em Volta Redonda. Grande abraço a todos da Bicicletaria Inovação por essa parceria a partir de hoje aqui com o Tonário. Grande abraço a todos. Partiu pedalar, galera. Bom, agora a gente fala sobre a principal competição a nível estudantil do Sul do Estado. Está uma expectativa já dominando em Volta Redonda. A gente acompanhou toda a competição no ano passado e esse ano vai ser assim novamente aqui no Tonário. Jogos Estudantins de Volta Redonda. O Gevri vem aí, vão começar já na próxima semana. E está aqui o nosso parceiro, o nosso sócio, ele já entra aqui passando o crachá na roleta. Igor Dias, diretor de esportes lá da Esmel, Secretaria Municipal do Esporte e Lazer. Seja bem-vindo, Igor. É um prazer mais uma vez te receber aqui no Tonário, seja de casa. Estou certo, né? Expectativa já há milhão porque vai começar. Perfeito. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Para a gente é um imenso prazer estar aqui falando um pouco dos projetos da Esmel, dos projetos que acontecem no município de Volta Redonda, nessa gestão do nosso prefeito Samuca Silva. O dia 10 é sexta-feira. O dia 10 é sexta-feira. Aproveitamos para convidar toda a população, toda a classe estudantil do nosso município de Volta Redonda, às 14 horas, no ginásio da Ilha São João, a nossa grande sonenidade de abertura do Gevri 2018. Na minha visão, o que tem de mais interessante esse ano é a entrada das modalidades paradesportivas, para que a gente tenha um maior alcance, para que todos mesmos possam participar. A sensibilidade, digamos assim, inclusão. Fala para a gente de onde surgiu a ideia, quais são essas modalidades. É, exatamente. Seguindo um olhar de oportunizar as pessoas com deficiência, que são incluídas na rede de ensino, é feito um levantamento. A grande maioria das escolas sempre tem um aluno que é portador de alguma deficiência. Então, assim, a gente está incluindo esse aluno para participar do Gevri. E a novidade é o quê? O atletismo, né? Com as provas de salto em distância, corrida e revezamento, arremesso de pelota também. E as provas de natação, que são só as provas de natação do Nado Livre. É um piloto, é uma novidade, é um desafio, tá, Léo? Eu imagino. Mas a gente vai, com certeza, ter bons frutos dessa inovação esse ano. A inclusão desse tipo de modalidade requer uma acessibilidade maior nos equipamentos, adaptações para que eles possam competir, acessar ou não? Isso. Isso é um olhar na nossa gestão mesmo, de ter esse compromisso de oportunizar, de deixar os locais acessíveis, né, para as pessoas com deficiência, seus acompanhantes. Então, é um pequeno passo que a gente está dando para retomar esse atendimento. E não só em eventos, ainda a gente quer avançar e tornar esse atendimento de forma sistemática, com opção de atividades para essas pessoas. Perfeito. E tem mais novidade, né? Tem mais novidade. Aumentamos a nossa grade aí das modalidades olímpicas, né, com a inclusão do Basquete 3x3. Já tivemos a oportunidade de falar aqui no programa sobre o basquete no ano passado. Ficou o compromisso, né? Que teve, inclusive, um intercâmbio entre a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete, e a Prefeitura, a ISMEL, exatamente para que o Volta Redonda fosse o polo propulsor, sobretudo no interior do estado, dessa modalidade. Isso tem acontecido sistematicamente. Não à toa a modalidade entra agora no cronograma do Géver. Foi um compromisso nosso, né? Do ano passado, colocaram a modalidade na grade. Tivemos a presença no passado do Chico Chaves, né, da Confederação, um grande parceiro, que fomentou essa modalidade e está aí, já é uma realidade. O 3x3 vai acontecer juntamente com o Taekwondo, que nós estamos resgatando. Aconteceu em anos anteriores e, com isso, a gente aumenta a grade de modalidades olímpicas, né, a serem praticadas no nosso Géver. E deixa mais... é claro que talvez seja um exagero a palavra que eu vou usar aqui, mas eu acho que você vai entender. Deixa um pouco mais perto do profissional. Dá uma dimensão maior para os jovens de quais modalidades, né, estão à disposição no cronograma e para que eles entendam as regras, as dinâmicas e se aproximem um pouco mais dessa visão esportiva voltada para o profissionalismo. Por outro lado, nós temos crianças bem pequenas, que talvez ainda não tenham nem idade para assemelhar muito bem quais são as regras de uma por uma. E aí nós temos alguns jogos que também fazem parte. O objetivo é esse mesmo, conseguir trazer todas as faixas de Taekwondo, porque a gente tem queimada, tem cabo de guerra. Exatamente. Não chega a ser exagero, Léo, porque a vertente da descoberta de talentos ela não pode ser desperdiçada. Ela tem que ser explorada no Géver, né. Então a gente abre as categorias, vai do sub-8 até o sub-18. Então crianças já com 7 anos já podem participar. As modalidades pré-desportivas, que tem um cunho mais recreativo, de participação, o câmbio, a queimado, o cabo de guerra, o próprio atletismo, é explorado, né. E nas categorias sub-8, sub-10, todos os alunos receberão medalhas de participação. O que também aumenta a vontade de participar. Sem dúvida. Questão de números, o que você pode adiantar? As inscrições já estão encerradas, já tem um balanço. Até sexta-feira ainda dá para quem deixou para resolver de última hora entrar? O que você já tem até agora? Nossas inscrições terminavam no dia 10. Prologamos a inscrição até o dia 17. Com o objetivo mesmo de bater a meta, aumentar o número de escolas, oportunizar as escolas que não participaram ano passado de estarem vindo. E tenho certeza que a nossa meta vai ser batida. Ano passado foram 56 escolas participando. E depois eu vou te contar o resultado, que essa meta foi alcançada. Eu tenho certeza que vocês vão bater essa meta. Eu acompanhei praticamente todo sábado, estava lá, batendo cartão, acompanhando. Na época que eu estou na área, ainda era aos domingos, para trazer sempre uma notícia atualizada a respeito da competição. Uma estrutura muito bem feita, muito bem montada. Todo mundo muito bem ciente do seu papel nesse desenvolvimento esportivo dos jovens das redes de Voltaedona. Quando eu digo as redes, porque não se limita à rede municipal. Todas as escolas podem participar. Igor, muito obrigado. A gente vai se encontrar muito aí. O Gevri nem começou ainda. Certamente estaremos lá na sexta-feira para fazer um grande evento na abertura. Muito obrigado pela sua participação. Até as próximas. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado. Reforço novamente o convite para a nossa abertura. Sexta-feira, dia 24, 14 horas, no Ginásio da Ilha São João. Estaremos lá. Vamos bater cartão. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Valeu demais pelo carinho e pela audiência. Se perdeu alguma coisa do programa de hoje, quer rever entrevistas anteriores, acesse youtube.com.br bandiriointerior. Se quiser participar com a gente, com sugestões de pauta, fique à vontade. WhatsApp aberto 24 97 402 6805. Voltaremos sábado que vem, às 11 da manhã, aqui na Bandirio Interior. Abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL